Inclusive, na época, quando o pastor trouxe essa visão do culto de domingo pela manhã, foi um desafio, porque no domingo de manhã, não sei se o pastor Nalman lembra, nós tínhamos a consagração dos jovens, a reunião dos obreiros, né? Mas o pastor, com a visão futurística, tem pessoas que gostam do culto da manhã e o olhar do pastor, mais uma vez pensando no membro, é das pessoas de idade. Sim. Porque o bairro de Santo Amaro, hoje, é um bairro mais comercial, mas antigamente, aliás, hoje é mais um residencial, né? Tem prédios ali, você vê que está crescendo muito. Antigamente era mais comercial. Antigamente era só comercial. Então, todo mundo que congrega em Santo Amaro, ele vai de carro ou pega ônibus. E às vezes a pessoa de idade tem essa dificuldade, pegar um ônibus, às vezes alguém da família não é crente, não consegue levar, e o culto da manhã tem essa facilidade, né pastor? Sim, facilitou bastante o culto da manhã. Eu, inclusive, acostumado sempre, desde 86, o culto da noite. Hoje eu estou de manhã, facilita bastante. Trouxe novas pessoas, porque aquele que vem à noite só vem à noite, aquele que vem de manhã só vem de manhã. Então, abriu um leque maior, né? Trouxe novas pessoas, novos membros. E até, se eu não me engano, pessoal, mas acho que a igreja americana funciona muito nisso também, na parte da manhã, né? Sim, sim. A igreja americana é mais na parte da manhã. É culto pela manhã. Então, é uma cultura que, claro, como o Jefferson falou, outras igrejas já aderiram isso há muito tempo, mas dentro da Assembleia de Deus o pastor Galdino foi um dos pioneiros, né? É, tem ministérios que ainda não acreditam nesse modelo. E isso faz parte da estratégia de crescimento para a igreja, né? E você pode reparar que lota de manhã e lota à noite. E você sabe que às vezes eu tenho a impressão de que de manhã vai mais gente do que à noite. Eu também tenho essa impressão também, Fábio. Eu concordo. E aproveito aqui para fazer um convite para você. Se você congrega tradicionalmente, há muito tempo, nos cultos da noite, e acredita que não é uma boa opção o culto da manhã, visita um dia. Sim. Visita um dia que você vai ver que é a mesma liturgia, a palavra é uma palavra abençoada. Eu tenho um amigo que foi pastor também, é pastor ainda, que ele fala o seguinte, eu gosto de congregar de manhã porque eu venho para a igreja e eu peguei pouco. Eu acordo com um curto espaço de tempo, né? Porque acordo, vou para a igreja, não deu tempo de pecar muito, então a gente vai mais tranquilo. A gente vai mais vazio, parece, né? E aí